Salve rapaziada, hoje estamos aqui começando mais um vídeo, um vídeo um quanto tanto diferente né, um vídeo meio que em cima da hora também, porque mano o negócio é o seguinte, nesse atual momento, nessa atual hora que estamos conversando, All Star está atualizando, isso mesmo, All Star Tower Defense está atualizando. Eu trouxe um vídeo, né, uns dois dias atrás, um dia atrás, não sei, onde eu falava sobre o novo mundo que iria vir no All Star, e essa atualização chegou, hoje eu acredito que talvez é uma das, é, não, não, talvez não seja uma das maiores atualizações, tipo assim, de adicionar coisa, sei lá, mas uma das mais impactantes, porque vai acontecer algo que a gente nunca esperava, E vai ser algo que eu acredito que vai, mano, reacender aquele fogo, aquela chama, dentro do coração de todo mundo, e fazer com que a maioria das pessoas voltem a jogar All Star Tower Defense. Então mano, eu acredito que depois do que você vê agora, você vai querer voltar a jogar, e mano, tá um negócio muito louco, e eu acredito que faz até um pouco de sentido ser, isso que vocês estão vendo aqui, é o, eu acredito que o lobby né, Onde a gente pode ver a nave do Tranks ali, a esquerda a gente vê o, a, aquela entrada do, do torneio, no meio a gente vê a casa do Mestre Kami, no fundo o Sheilong, né, até porque a gente começa o caminho no Sheilong, sobe, e lá em cima tem o planeta do Sr. Kaiô, acho que é do Sr. Kaiô. Mano, eu não sou muito fã de, não que eu não seja muito fã, mas eu não tenho muito conhecimento assim, de Dragon Ball e tal, eu tinha que assistir né mano, porque tem o Torneio do Poder, enfim, tinha que assistir, cria vergonha na cara. Mas, mano, vai atualizar, vão adicionar um novo mundo, e eu acredito que vai ser um novo jogo, que vai reacender aquele fogo em todo mundo, e esse daqui é o trailer, tá, trailer oficial, que lançaram, eu já vi, tem uma música muito louca, mas eu vou trazer aqui a minha reação, e mostrar pra vocês né, tipo, não mostrar a meia reação, mas mostrar o que tá acontecendo, então a gente vai ver essas três coisas, onde a gente tem o Battle, o Summon, o Infinity, os três modos aí, só não tá mostrando modo história, não sei, é, a gente vê que aqui ó, aqui onde eu tô, opa, aqui ó, aqui ó, onde eu tô mostrando pra vocês aqui ó, tem um caminho que vai pra cá, e aqui tem outro caminho, então possa ser que levam pra alguns lugares que vão fazer alguma coisa. Uma das coisas que eu sei que vocês já vão perguntar, é, o que precisa ir pro level, pro segundo mundo, você precisa ter level 100, eu tenho, nossa, ainda bem mano, mas você vai ter que pegar level 100, então os novos jogadores vão ter que começar, tal, aquela rapaziada que parou vai ter que ocupar de novo, mas enfim, vamos lá, vamos dar um playzinho aqui, beleza, ó, aqui temos o, o Sheilong, esse mural aqui provavelmente vai ser pra mostrar quem vai vir na loja, eu acredito né, aqui a gente tem, provavelmente que é dentro da nave né, eu acredito que é dentro da nave, onde a gente, mano ó, tá, depois a gente vai voltar tá, depois a gente vai voltar, Nossa, eu nem sei quem que é aquele ali, bom, mano, a música, eu quero lembrar que a música é muito boa, tá, ó, não tá tocando música, vai tá a música do, porque eu não sei se a música vai, vai, tipo assim, é, dar direitos autorais, então eu tô, mas a música é muito god, mano, enfim, vamos lá, Tá, 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 All-Star Tower Defense, bom, vamos lá, vamos voltar aqui, é, vamos puxar atenção a alguns detalhes, né, aqui a gente vê que tem as salas, né, cada sala parece que ali tem uma sala de orb, não sei, ah, e aqui ó, a gente logo de cara vê uma escada, ó, essa escada provavelmente deve ter algo lá embaixo, tá, É, enfim, é, provavelmente deve ser as salas ali, a gente vê o Battle, que tem um portalzinho aqui pra poder entrar, Adventure, que provavelmente é o modo história, e a gente ainda continua vendo um peida, um peidaço, um pedaço do Sheilong aqui, mano, temos o Farm também, tá, que é um dos novos lugares, aqui, mano, eu particularmente não tô vendo nada de tão diferente, eu não sei se isso aqui é um mapa novo e tal, até porque eu não tô tão habituado com All-Star, mas a gente vê esse novo personagem que eu não consigo reconhecer quem que é, se vocês souberem já comenta aí, mas ele tem uma espada e uma boina, tá, então, né, mano, a gente não sabe exatamente, ó, aqui, mano, é o Enel, tá, isso daqui é o Enel, já dá pra ver pelo anel aqui, é o Enel, ó, caiu aqui, ó, é o Enel, aquele ali é o Enel, é, tem, e disso aí eu tenho certeza, esse daqui eu não sei quem que é, temos esse outro lugar que, tipo, temos cadeiras, que provavelmente vai ser pra todo mundo sentar, não sei se, tipo, vai ser uma sala, a gente tem um que invoca plantas, eu não sei o que que é isso, se essas plantas são alguma outra coisa, ó, quem que é esse daqui? Não sei se é o Enel, bom, aqui a gente tem mais esse lugar, peraí, deixa eu voltar um pouquinho, vamos ver se aqui dentro desse raio a gente consegue enxergar quem é, e a gente não vai conseguir enxergar quem é, não, não dá, não, não dá pra ver, mas, enfim, se vocês souberem quem que é, a gente vê um cara level 52, né, mas provavelmente é um dos administradores, um novo mapa com, mano, ó, temos um outro personagem ali, e por último, All Star, tá, outras coisas que eu posso mostrar pra vocês foi essa print aqui que o Tio Toys me mandou, tá, que esse é o novo, é o novo, tipo assim, é, é o novo Summon, né, aonde você vai lá, tá o Summona, que tá bem mais bonito, tá, vamos dizer, as imagens reais dos jogadores, né, tipo assim, é, do, do, dos personagens, então, tipo assim, você pode ver ali o Frieza, o Scanor, o outro que é no seu nome, o Sasuke, enfim, tem ali os personagens, ali tem do lado as opções pra você comprar gema, só que a gente já se repara numa coisa aí diferente, a gente vê que tem quatro banners, né, a gente tem o X, o Y, o Z e o G, a gente acredita que agora vão ser três banners, aonde o Z é o novo, que só tem no novo mundo, né, tipo, no segundo mundo você vai ter esse banner, e o G continua sendo para Gold, tá bom? E, assim, é, essas são as maiores, tipo assim, é, 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 tipo assim, é, essas são as maiores atualizações que eu estou lendo, né, o que eu, porque eu falei pro Tio Toys, se você sabe alguma coisa que eu não sei, me manda, é, e, deixa eu ver, ah, e que tem muita gente que recomenda você completar o Stormlight, já que agora não tem mais muito o que fazer, né, mas, é, ah, e o evento de Natal vai acabar, sobre o evento de Natal acho que eu não peguei nada, né, até porque eu estava totalmente desatualizado, né, e, cara, esses foram os vazamentos, mas eu decidi entrar aqui no servidor deles para ver o que que eles estão falando, e, tipo assim, aqui já temos um Twitter de alguém, é, tem mais algumas coisas aqui que ele acabou de postar, 20, não, não, faz uma hora, né, que, vamos traduzir para ver o que ele está falando, é, ele falou que vai deixar a gente saber, então, isso daqui meio que, né, enfim, é, o requisito do nível do mundo 2 é 100, eu recomendo vencer o modo história também, mas não é necessário, provavelmente você não vai conseguir fazer o modo história, deduzo eu, né, do, do segundo mundo, se você não fizer o do primeiro, provavelmente vai ser isso, né, porque, tipo assim, senão você vai pular a etapa, né, tipo, meio, nada a ver, e eles querem forçar você a, né, enfim, é, também a loja de doces está sendo removida, né, tomorrow, que seria, é, depois, ou amanhã, não sei, o que é tomorrow, agora eu me esqueci, bom, mas basicamente é isso, essas foram as novidades, vai ser isso que vai ser lançado agora, no All Star, então, mano, vamos ficar ligado aí, vamos esperar pra ver o que tá acontecendo, é, aqui tem algumas pessoas que comentaram várias coisas, e, mano, eu tô bem empolgado também, tô, realmente, querendo voltar muito a jogar, esse daqui é o Fritz Sama, né, que, tipo assim, é o cara que, é, dono do jogo, se eu não me engano, ele não postou mais nada, enfim, a única coisa que nos resta, é, esperar, é, não tem muito que a gente possa fazer no momento, é, a manutenção, ele colocou uma votação, né, como a gente pode ver que ele colocou essa votação aqui, onde a maioria do pessoal votou, falou que é 95 mais, e, depois ele falou que, depois, 20 minutos antes da atualização, ele deixa a gente saber, é, geralmente, eles postam, a, coisas, quando lança, né, então, eles, quando lança, quando sai o update, eles botam tudo, né, soltam tudo, então, provavelmente, eles vão esperar o jogo sair, né, ou tá quase lá pra poder colocar, por enquanto não vai ter nada, e também meio que tem uma espécie de, vamos dizer assim, uma contagem regressiva, né, pra você saber exatamente, tipo assim, quanto tempo falta, né, é, pra vocês terem noção do que eu tô falando, aqui, ó, esse daqui é o meu, menu do meu Roblox, né, tipo assim, pra vocês terem uma base, se você clica aqui, por exemplo, atualizar aqui, que tá aparecendo pra mim, tem esse countdown, né, tipo, isso seria a contagem regressiva, então, eu acredito que eles vão esperar chegar em tudo aqui, pra daí, poder atualizar o jogo, então, mano, resumindo, esperar, vamos esperar, eu acho que ainda hoje sai, né, mano, agora são exatamente 9h38, eu tô gravando esse vídeo, assim, de última hora pra vocês, pra contar sobre isso, porque eu achei do caramba, mas enfim, família, é isso, espero que vocês gostem, joguem, e, mano, vamos pra cima, que eu acho que vai tá top demais, tamo junto, mano, deixa aquele like, se inscreve, e tchau, tchau!